Já jogou por aí, né? Tem o Tadeu de mostrar serviço e tem o Águia de empatar. E o Tadeu consegue a defesa. Depois se esforçou, não entrou, não. Não entrou. Se esforçou e evitou que a bola entrasse coisas da Copa do Brasil. Isso mesmo, hein? Ele defendeu com as pernas. A bola ficou girando mais uma vez em cima da linha. Não entrou. Olha só. Vamos tirar a dúvida e o esforço do Tadeu. E o Luiz Flávio de Oliveira já veio sinalizando que a bola de volta não tinha entrado. Perde o primeiro pênalti, o Águia. Mano, é que a bola roda. Meu Deus. Deixa o Goiás em boa situação.